Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago uma dica de economia para você economizar dinheiro na farmácia. Então fique até o final do vídeo para você não perder esta super técnica. Para isso, vocês vão precisar de um pote de vidro assim, pode ser até o menor, se você desejar. E claro, se você gosta de conteúdo como esse, já clica no botão aqui embaixo para você fazer a sua inscrição no canal e não perder nenhuma receita de sucesso. Para a gente começar, vocês vão precisar de álcool, tá certo? Álcool. Porém, em alguns países, como aqui no meu país, é proibido vender álcool 70 na forma líquida. Você pode utilizar, então, o álcool 46,2%. Se você tiver o álcool 70, você também pode utilizar. Então, tanto faz, tá? Pode ser o 46 ou pode ser o álcool 70. Então vamos lá. Você vai precisar de 10 colheres de sopa do álcool. Então, um, dois, três. Então temos aí em torno de 10 colheres de sopa do álcool. Agora, outra coisa que vocês vão precisar é do vinagre, tá? Tem que ser aí o vinagre de álcool, tá certo? Não pode ser o vinagre de maçã. Tem que ser o vinagre de álcool. Então a gente vai colocar quatro colheres de vinagre. Já me diga aí nos comentários de qual país que você está vendo este vídeo para eu te mandar um abraço muito especial. Depois que vocês colocaram o vinagre, agora vocês vão precisar de água oxigenada, 10 volumes. Muito fácil de ser encontrada em qualquer farmácia. É essa água oxigenada que você coloca aí em ferimentos, tá? Ou que você tinge os seus pelos. Então, água oxigenada, 10 volumes. Você também vai precisar de quatro colheres de sopa da água oxigenada. Está aí. Vamos misturar um pouco. Agora você vai pegar algodão, tá? E você vai colocar o algodão assim, ó. Dessa maneira. Aí você me pergunta, Josias, o que você acabou de fazer? Pessoal, sabe fungos nas mãos, tá? Ou fungos nos pés? Micose, né? A famosa micose. Isso daqui é o remédio mais potente que existe para combater micose. Pode ser micose das mãos ou micose dos pés. E como que você vai utilizar? Depois que você deixou o algodão mergulhado assim, você vai retirar o excesso e você vai passar por toda a micose da unha. Então, pode ser na unha das mãos ou pode ser na unha dos pés. Você vai passando assim, ó. Você vai repetir este processo todos os dias. A gente sabe que combater micose de unha é muito difícil. Você, às vezes, tem que tomar medicamento aí por vários meses. Porém, com esta receita aqui, muito simples, você vai combater muito rápido a micose da sua unha. Você pode passar por todas as unhas que você tem micose. Tá? Então, ó. Você vai passando assim. você vai fazer este processo por cinco minutos. Então, passado aí os cinco minutos, você vai simplesmente retirar o excesso e você, no dia seguinte, você vai repetir novamente. Então, você vai repetindo todo este processo até a sua unha não tiver mais a micose. Tá certo? Então, se você gostou, já esmaga no like e compartilha este vídeo com seus amigos. Esta maravilhosa receita para combater micose de unha nas mãos e também nos pés. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!